Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com você que é empresário, você que é empreendedor e tem um sócio. Caso o seu sócio morrer, caso o seu sócio falecer, como que fica a situação aí da sua empresa? Não sei. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contabilidade TV. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, vamos começar então a falar desse assunto tão importante aí. Pra começar, é preciso pensar também nas regras para a continuidade do negócio. É bastante comum que ao se criar uma empresa, estejam os sócios muito mais preocupados em fazer decolar a nova empreitada do que em pensar nas regras de continuidade do negócio e também na hipótese de falecimento de um deles. Ninguém planeja, ninguém pensa nisso aí, né? Se vai morrer, isso aí é normal. Quem que vai ficar pensando nessas coisas? Não é por outro motivo que a grande maioria dos contratos sociais aí, que é o documento que cria e rege as sociedades empresariais, ou não prevém as regras em caso de falecimento, ou fazem de modo bem genérico, não personalizado, apenas copiando as disposições do contrato de alguma outra empresa. Basicamente, o cara vai lá e pega um modelo de contrato, né? Que não prevê nada disso, só pra poder criar a empresa. Bom, isso acaba gerando uma grande dúvida quando eventualmente ocorre um falecimento, que é a seguinte, e agora? O que eu faço, né? Como que vai ficar a sociedade aí sem um dos sócios? Não sei. Ou dúvidas do tipo, será que os herdeiros dos sócios falecidos podem ingressar na sociedade? Ou então dúvidas se é preciso pagar o valor das cotas aos herdeiros, como pagar e quando pagar? Muitas e muitas dúvidas surgem aí quando um dos sócios morrem. É importante dizer, pessoal, é importante esclarecer que embora o Código Civil tenha regras para regular a morte de um sócio, as disposições constantes do contrato social da empresa é que vão sempre prevalecer. E por essa razão, é fundamental que sejam bem escritas, pensadas e conhecidas pelos sócios. Mas, se não existirem estas regras no contrato social, a situação será resolvida pela aplicação do artigo 1028 do Código Civil, que determina que as cotas sociais dos falecidos serão liquidadas. E a liquidação, ela é prevista em lei, e nada mais é do que o pagamento em dinheiro a ser realizado aos herdeiros do sócio falecido, equivalente à participação que ele tinha na empresa. Este pagamento, pessoal, ele deve ocorrer no prazo de 90 dias. Anote aí esta data. 90 dias contados da apuração dos valores por meio de um balanço. E após o pagamento, o sócio sobrevivente pode continuar sozinho no negócio por 180 dias. E após esse prazo, ele deve incluir um novo sócio, ou permanecer sozinho, transformando a empresa em uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Por outro lado, se o sócio sobrevivente desejar encerrar as atividades da empresa, ele pode optar por dissolvê-la aí, vendendo todo o patrimônio e pagando as eventuais dívidas, e também dividindo o valor que sobrar com os herdeiros do falecido, na proporção que cada um tinha do negócio. E por fim, né, pra finalizar aqui essa explicação, a última opção prevista na lei é o ingresso dos herdeiros na empresa, assumindo o lugar do falecido. Esta opção é a que causa mais dúvidas e temores, porque não necessariamente o sócio sobrevivente deseja ser parceiro dos herdeiros, e de igual modo, muitas vezes também os herdeiros não desejam assumir os negócios do falecido. A boa notícia é que essa opção aí somente pode ocorrer se ambos aí, o sócio sobrevivente e o herdeiro, estiverem de pleno acordo quanto a essa situação. Havendo discordância de qualquer um deles, a solução volta a ser a liquidação das cotas, ou a dissolução total da sociedade com divisão do patrimônio. Deste modo, é fundamental que todos os empresários estejam cientes das regras que vão reger a empresa em caso de falecimento de um dos sócios, até para que seus herdeiros possam receber a herança de modo organizado, amigável e sem disputas judiciais com o sócio sobrevivente. Então é isso pessoal, qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Convido vocês também para conhecer o meu canal secundário, onde eu falo sobre vlogs, curiosidades e outros assuntos aí para poder entreter e te informar. O canal Léo Utirra, roda o VT! Já pensou você? Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo. Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário está bom demais, inscreve lá para me dar uma força pessoal, inscreve no meu canal secundário para você se divertir e inscreve nesse primário para você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Léo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois você não soube ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho